MCTUZinho 2023 Não sou o Superstar Yes Não sou o Superstar Nem o cara pavão ao lado Não sou o Superstar Não sou aquele cara O bem considerado Mas estou com Deus Eu clamo a Deus todos os dias Pelos meus amigos Pela minha saúde Pela minha família Eu nunca esqueço De tudo o que aconteceu É, você não viu Você não percebeu Mas todos os dias Eu clamei a Deus Clamei a Deus Os meus amigos de verdade Tenho saudades Tenho saudades Sou grato a Deus Sou grato a Deus Por saber que tenho vários amigos Uns já se foram Outros Estão aqui pra curtir Pra gente Produzir E é claro Estar com Deus Estar com Deus Não sou o Superstar Não Não sou o Superstar No Rap No Rap dialogado Com Deus Lado a Lado Eu tento fazer o melhor Eu sei que vacilei Deixei rastros Tristes Impossíveis De acreditar De acreditar Mas Deus Mudou A minha história E o meu lugar Hoje estou aqui Clamando a Deus Falando das Tuas bênçãos E de tudo aquilo Que Ele fez Que Ele fez Me resgatou Me trouxe paz Me trouxe amor Me trouxe amor Eu não sou Superstar Eu não sou Eu não sou Superstar Não estou Preocupado Em rimar Em fazer Bonitinho Certinho Eu só quero Essa mensagem Te passar Te passar Eu confesso Não sou Um Superstar Um Superstar Eu não sou Nem quero ser Um Superstar Um Superstar Um Superstar Obrigado Senhor Por me resgatar Daquele mundo perdido Daquele mundo iludido Obrigado por trazer Os meus amigos De volta Obrigado por ter A minha família E a minha saúde Os dias são curtos As horas passam Rápido demais Rápido demais Mas eu agradeço Mas eu agradeço Por ser capaz De aprender E ser muito mais Eficaz Estar contigo Senhor É alegria É paz Eu só agradeço Senhor Todos os dias Por me resgatar Por me resgatar Obrigado Senhor Obrigado Senhor Eu não sou E não quero ser Um Superstar Eu não sou E não quero ser Um Superstar Um Superstar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Senhor Aleluia Rei dos Reis Obrigado por tudo O que o Senhor faz O que o Senhor Há de fazer E o que o Senhor fez Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus